E aí meus amigos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, trazer mais essa relíquia aqui para vocês, uma Caloi 10, anos 90, essa daqui estava cascudinha, muito cascudinha, a corrente, nem mexe direito, quase virando uma espada, dá para ver, de museu, câmbio original, a catraca também é original, freiozinho original, rodas, cubo original, e desculpa, traseira de prato Monark, pedalzinho do core, original, câmbio dianteiro do meio de Mozilla, anos 90, aqui a Caloi já não queria gastar muito dinheiro, Caloi 10 Sprint, cabrezinho de marcha, a única coisa de a compra que tinha aqui é só a mesinha, o resto já era peça de ferro ou de museu, Tá faltando aí o selim, as manete de freio, colocar uma corrente nova, colocar uma câmera de ar na roda dianteira, e rodar, bicicleta aqui não está difícil não, é uma bicicleta para restaurar, não é uma bicicleta que está perfeita, Às vezes essas bicicletas antigas, elas ficam abandonadas ao tempo, tomando chuva, sol, e deteriora, estraga muito, Mas aí a gente como não está passeando, a gente está sempre trabalhando, sempre buscando, a gente encontra essas coisas, Falar para os amigos, fica até o final do vídeo, fiquem até o final do vídeo, Quem assistiu o vídeo todo, quem ficar até o final do vídeo, vai ter uma surpresa muito boa para os amantes das bicicletas, hein? Só vou pedir um favor a vocês, a única coisa que vocês tem que fazer, é curtir o canal, É curtir o canal, é curtir o canal, se inscrever, e deixar um comentário, Ah, o que que eu vou comentar, Mike? Bicicleta antiga, coloca lá, bicicleta antiga no comentário, Deixou bicicleta antiga no comentário, e curtir o canal, vai ter uma surpresa muito boa, Peço a vocês, por gentileza, fiquem até o final do vídeo. Que vai ser muito bacana. Aqui o outro lado da bicicleta, Outro lado da bicicleta, Trazendo isso aqui para vocês, vocês que são amantes das speeds, né? Que é uma speed antiga, Calói 10, vendeu muito, a speed mais vendida no Brasil foi Calói 10. Impossível aí, né? Não tá na memória dos brasileiros da década de 80, de 70, 80, 90. Essa relíquia aí, Calói 10, e Splint. Valeu meus amigos, fique até o final do vídeo, Que tem uma novidade bacana para os inscritos aí, tá? Uma novidade bacana, como diria um amigo meu, Coisa maravilhosa. Um abraço meus amigos. Pois é, meus amigos, Como eu falei com vocês, Fica até o final do vídeo. É isso aqui a surpresa. Vou sortear para os inscritos atuais, Que deixarem um comentário Nesse vídeo. Que curtiu o vídeo e deixar, Curtiu o vídeo e deixou um comentário, Vai concorrer a esse kit aqui de freio, Original da Monareda 73. Deixou um comentário, Deixou um comentário, Curtiu o vídeo e já está concorrendo. Beleza meus amigos? Quem for o ganhador, Eu vou só entrar em contato com ele, Vou pegar os dados, Vou enviar para qualquer parte do Brasil, Sem nenhuma, Sem nenhuma, Sem nenhum gasto adicional. Tudo por minha conta. Valeu amigos, Um abraço a todos. Ah, e deixar assim aberto para os amigos, O seguinte, Aquele que ganhar, Aquele que ganhar esse kit aqui, Sorteio desse kit. Ah, Mag, Mas eu não quero o kit. Vou fazer um Pix, O valor de 60 reais, O valor de 60 reais, Mas se você ganhou, Quer o kit, Eu mando para você, Sem custo algum, Tudo por minha conta. Falar com os amigos aí, Falar com os amantes das bicicletas antigas, Se inscreve no canal do meu amigo, Bironga, Bironga, Eu vou deixar a inscrição abaixo, É um canal do meu amigo Lucas, Ele é do Rio de Janeiro, Do interior do Rio, Ele está sempre postando lá, As monaretas, É, Que ele vai, Garimpando, Aquelas da coleção dele, É muito bacana, Dá uma força lá no canal, Dá uma passada lá, Dá uma curtida, Se inscreve no canal do menino, Que é muito conteúdo bacana também, Valeu, Um abraço a todos. E aí